Jornal Cidade.net Jornal Cidade.net 26 papelotes de cocaína e mais 265 microtubos de cocaína. Parte da droga do Interpacete estava no bolso da Bermuda do Menor, que foi apresentado ontem no finalzinho da tarde, aqui na delegacia do Plantão Policial Próximo da Polícia Civil, aqui na Rua 12, com a Avenida da Saudade. E falando em tráfico de drogas, ontem à tarde teve um flagrante de tráfico de drogas aqui em Rio Claro, uma jovem de 21 anos de idade, que também reside naquela região, ali próximo do Recanto Paraíso, num bairro ali do lado. Ela foi detida, foi surpreendida pelo setor policial, Polícia Militar trabalhando na Socorretos, por ser acusada de tráfico de drogas. E ela foi detida pela equipe da DIG, Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil, que colocou ela na carceragem ontem por volta das 6 horas da tarde, aqui no Plantão da Polícia Civil. Isso ontem às 18 horas. Só que a indiciada, ela tem 21 anos de idade, é novinha ainda. Só que ela estava um pouco nervosa, um pouco alterada, foi necessária a utilização de força física para colocá-la dentro do RON, do setor de carceragem, na cela, e ela danificou do lado, antes de entrar na cela, um aparelho de TV, que já tem ali há algum tempo. Depois ela colocou fogo no colchão da cela da carceragem, Ela foi trocada de cela, pagaram as chamas rapidamente, e ela depois conversou com o delegado e disse o seguinte, que ela queria dormir porque não tinha mais droga para ela usar, para ela consumir. Mas deu trabalho, colocou fogo no colchão da carceragem, aqui no Plantão da Polícia Civil, essa jovem, que foi detida num flagrante de tráfico de drogas, trabalho da DIG, Delegacia de Verificações Gerais da Polícia Civil. E falando mais em tráfico de drogas, já que a droga é uma droga, mais um caso de ato infracional, seguido de tráfico de drogas. Avenida 68 com a rua 6 do bairro de Jardim Araucária, é a mesma região, viu? Ali próximo do bairro da Vila Olinda, Parque Universitário, é uma festa ali, né? Oito horas da noite de ontem, a Guarda Civil Municipal fazia o patrulhamento rotineiro, quando avançou um indivíduo em atitude suspeita. O menor de 15 anos é estudante, também morador ali próximo daquela região. Ele foi apreendido, e com ele, mais de 300 microtubos de cocaína. Foi essa quantidade apreendida pela equipe da Guarda Civil Municipal. O negócio é o seguinte, hein? O menor disse que ele é olheiro, entre aspas, ali no ponto de tráfico de drogas, e foi surpreendido pela Guarda Civil Municipal, carregando uma sacola. E na sacola, havia essa quantidade de mais de 300 microtubos de cocaína na sacolinha dele, e ele acabou se dando mal. Ontem, à tarde, às 5h25 da tarde, teve um roubo de um veículo, de uma motocicleta, dentro de uma oficina. Uma oficina que fica no Jardim Claré, aqui em Rio Claro. A vítima foi o proprietário, de 37 anos, o empresário, e a segunda vítima foi o dono da moto. O homem de 38 anos, que mora na região norte de Rio Claro, tinha deixado a motocicleta lá, para reparos, manutenção, troca de óleo. Quando, ontem, por volta das 5h25 da tarde, o dono da oficina, ele foi surpreendido, por um ladrão de pele negra, com uma arma de fogo, anunciou o assalto, roubou essa moto, que estava para o conserto, uma moto Honda CB, 3X0 Record Azola, placa de Rio Claro, e também do dono da oficina, levou seus documentos e cartão de banco. O ladrão solitário fugiu logo em seguida com a motocicleta. A Polícia Militar foi acionada, e a PM já tinha conhecimento deste fato, quando, hoje, no começo da madrugada, ali próximo, aqui próximo, do bairro da Consolação, na Rua 18, os policiais militares avessaram dois indivíduos, em atitude suspeita, com a moto. A Polícia Militar foi atrás, e ali próximo, já da entrada do Jardim das Nações 2, onde tem o condomínio, esses dois indivíduos, eles perceberam que a Polícia Militar estava ali atrás, e eles abandonaram a motocicleta, e fugiram meio ao matagal, mas um pouco chegava no distrito da assistência. O veículo, portanto, a motocicleta é produto de roubo de ontem, o veículo foi abandonado, na estrada dos costas, e recuperado. Só, repetindo, que o ladrão, ontem, levou a motocicleta do cliente, e também do dono da oficina, levou os documentos, cartão, e um pouco mais de 20 reais. Mas a moto foi recuperada. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC foi preso, görevim mais de 21 reais, para mim, passou a ser, como foi necessário. Legenda Adriana Zanotto